Olá e bem-vindos ao estúdio da Ducascorp TV em Genebra. Hoje vamos falar sobre marketing de conteúdo com o nosso convidado Christoph Haas, estrategista digital da Kubli em Zurique. Bem-vindo. Marketing digital de conteúdo está relacionado ao conteúdo relevante e de valor. Por que a mídia social é um importante instrumento para o marketing de conteúdo? Você mencionou relevância e valor. Portanto, vamos começar entendendo esses conceitos do ponto de vista do público. A mídia social e as redes sociais nos fornecem dados a que não tínhamos acesso alguns anos atrás. Nós dependíamos principalmente de pesquisas. Quando as pessoas preenchem um formulário de pesquisa, elas não contam todas as suas opiniões, problemas, questões, necessidades e interesses. É isso que elas estão fazendo atualmente usando Instagram, tweets e blogs, nos dando mais informações do que através de pesquisas. São esses dados que nos ajudam a tomar decisões mais inteligentes sobre o nosso conteúdo. O primeiro passo para o marketing de conteúdo é monitorar, saber sobre o que falar. Quais são os passos estratégicos e operacionais para o marketing de conteúdo? Como eu mencionei, os dados estão disponíveis, mas isso não significa que você possa tomar as decisões inteligentes. Primeiramente, precisamos coletar dados e configurar as ferramentas que monitoram e analisam os dados disponíveis. E, em segundo lugar, é importante entender que mais dados não significam necessariamente que entendemos mais ou que isso seja melhor. Os dados, sem serem interpretados, apenas nos dizem o que está acontecendo, e não por que isso está acontecendo. Nesse sentido, a interpretação é crucial, porque, a partir dela, aprendemos o que os dados realmente nos dizem e podemos tomar melhores decisões sobre o nosso conteúdo. O que está incluído no pacote do marketing de conteúdo voltado para dados? O pacote combina tudo o que mencionamos com base em dados. Esse tipo de marketing ajuda a coletar dados para tomarmos as decisões sobre o conteúdo, que podem variar de perguntas como Qual é a melhor cor para cada sessão do meu blog? Há perguntas como Que fotos eu deveria usar em minhas postagens no Facebook? Quase todas as perguntas podem ser respondidas usando dados de redes sociais. Como isso é implementado? Você pergunta ao público ou experimenta opções para descobrir a apropriada? Em se tratando de ferramentas, nós usamos a Brandwatch. Há alternativas como Talkwalker, Engage e Se Somos. Todas têm suas vantagens e desvantagens. Você precisa dessas ferramentas para rastrear a internet por palavras-chave, através de diferentes plataformas e redes, ou para analisar perfis específicos no Twitter, Facebook e blogs, entre outros. Essas ferramentas ajudam a tomar o primeiro passo. Mas o segundo passo, a interpretação, ainda depende muito das capacidades humanas. O foco em um público-alvo específico é importante no início? Essa seria a melhor prática a se adotar? Muitas vezes o conceito de público-alvo convencional é a abordagem errada, porque não deveríamos supor nada antes de consultarmos os dados. Os dados provavelmente nos mostrarão públicos que não esperávamos, ou interesses sobrepostos, necessidades e perguntas de pessoas que não teriam sido identificados através de nossas ideias convencionais sobre público-alvo. Em se tratando das melhores práticas, você poderia citar exemplos das vantagens de se usar um marketing de conteúdo voltado para dados? Eu acredito que uma vantagem dos dados é que eles são mais eficientes em relação às nossas metas ou ao retorno sobre investimentos. Se buscarmos no Google pelas melhores práticas de marketing de conteúdo, encontraremos exemplos de grandes empresas como a Coca-Cola, Red Bull e General Electric, especialmente do ponto de vista de pequenas e médias empresas suíças. As empresas menores não sabem como competir com as grandes companhias. O mais importante não é necessariamente o orçamento ou o seu posicionamento global ou local, e sim a atitude. Em se tratando de conteúdo e dados, todas as empresas, independentemente do setor, devem começar a pensar como uma empresa de mídia. Todas as ferramentas e dados estão disponíveis e isso facilita o processo. Nesse sentido, a questão principal é a mudança de atitude, e não o orçamento. Por que empresas pequenas deveriam usar o marketing de conteúdo voltado para dados? As empresas menores enfrentam mais desafios em relação a recursos, tempo, capital e pessoas. É crucial que essas empresas sejam eficientes e eficazes em suas atividades. E os dados e o conteúdo voltado para dados é exatamente o que elas precisam para se tornarem mais eficientes e eficazes quando se trata de alcançar seus objetivos. Muito obrigado pela participação, Christophe Haas. Obrigado pelo convite. Obrigado por assistirem e continuem conectados à Ducascope TV para mais atualizações, notícias financeiras e entrevistas exclusivas. Até mais!